E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo E estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada E é o seguinte, vou mostrar aí pra vocês a localização da missão especial, secreta, enfim Chama de o que vocês quiserem Dentro da cidade onírica, chamado Trono Estilhaçado A gente vai lá pras masmorras Cara, é a melhor atividade ever que já teve dentro do Destiny Com três pessoas, né? Vamos dizer assim, fora as raids e tudo mais Embora algumas raids não foram tão boas assim Mas, mano, é uma atividade foda, cara Não tem como dizer coisa melhor Você fica, mano, é surreal o que a Band tá fazendo dentro do jogo Tá, mano, é muito da hora fazer atividade Infelizmente, eu não tô com poder suficiente aí O máximo de poder tá 553, 556, alguma coisa assim E eu não consigo fazer todas as atividades dentro do jogo A raid tem como dar uma forçada, talvez até passar dela Principalmente que vai dando loot durante a raid Mas a gente tá aqui na correria pra tentar fazer da melhor maneira possível pra vocês Então, de fundo aí, tá rolando pra vocês o caminho que vocês têm que fazer Até vocês chegarem aí dentro da missão O Trono Estilhaçado O interessante de tudo é que tem que ir com três amigos aí É interessante, teve até gringo que já solou isso daí Meu Deus do céu Mas os caras tão bem fortes, tão bem ali com os equipamentos bons Pra poder fazer tudo O interessante de tudo é que vai funcionar como se fosse uma mini raid Vamos chamar assim, né? Umas DG, igual jogos de RPG aí Que o pessoal já tá acostumado Lá dentro é bem da hora A gente chegou no boss que tem um ogro lá que vocês têm que matar É bem difícil pra falar verdade pra vocês Tem que ter o poder ali recomendado 590 Então tá bem difícil fazer com poder muito abaixo disso Igual o meu aí, que tá com 550 550 e pouco Então eu recomendo que você esteja com poder alto Mesmo assim, um dos inscritos Ele conseguiu me mandar ontem Acho que é Douglas o nome dele agora Não vou lembrar 100% Mas ele me mandou Ele tinha um save lá na bruxa, no boss final É bem interessante que a Du Incaro A filha de Savaton aí O próprio Edson do The Vanguard já frisou isso daí É bem interessante também Mas, mano, é impossível fazer o boss Com o poder que a gente tá E vocês que estão com o poder mais alto Vocês vão ter mais sorte O interessante de tudo isso É que lá dentro também Vai ter pra vocês aí Uma... Vocês vão poder pegar uma jornada Pra pegar o arco exótico Isso mesmo Que chama lá Destruidor de Desejos E eu vou deixar aí o link na descrição pra vocês Que tá com o poder um pouco mais alto Ou vocês estão interessados Ver a missão De como pegam e tudo mais A jornada Que é do Houndish Ele tá com o poder alto É um gringo E ele conseguiu terminar ali A jornada Então, fazendo essa jornada Vocês vão conseguir Dropar esse arco exótico E com ele vai conseguir Destruir aqueles cristais Que a gente já anda falando Faz um tempo com vocês Que tá dando imune Muita gente já perguntou pra mim Live Muita gente já perguntou pra mim Por mensagem Tanto na página do Facebook Do canal Tanto no WhatsApp Muita gente tava perguntando Sobre os cristais pra mim Que dava imune Então, com esse arco Vocês vão conseguir Destruir esses cristais E pegar as recompensas Creio eu que as recompensas São ali Totalmente aleatórias Com os itens Meia boca Vamos dizer assim Igual tá dando muitos Loots Em vários lugares Com um drop Bem abaixo de luz Que a gente já tem É só um engrama lendário Que a gente acaba conseguindo Mas aí vai tá Adicionando coisas No triunfo de vocês É bem interessante Então, mano É muito bom A missão Vale a pena Pra quem tiver aí Já com um poder bem alto Quem tiver com um poder Mais ou menos Igual o meu Tem como entrar lá também E avançar bastante Porque a experiência Cara, é fenomenal Vai com um amigo de vocês Mano, a gente ficou lá Ficou eu, Medeiros e o Perna Tipo, boquiaberto Assim, sabe Tipo, de como O negócio é grande O lugar é grande Muito explorável Tipo, as missões Você tem aquele receio De morrer É bem engraçado Assim até A gente fugindo Dos inimigos Porque a gente tava Com um poder baixo Talvez a gente Com um poder mais alto Não ia ser tão Assim, tipo A sensação não ia ser a mesma De tá aproveitando Uma missão dessa Desse porte Que a Band acabou fazendo Pra gente Cara, eu achei fenomenal Achei da hora Eu cortei alguns trechos aí Do que a gente fez Quando eu pensei Em abrir uma live Pra vocês no meio da missão A gente já tava Meio que avançado Dentro da missão E não acabei nem abrindo A live Ainda bem Porque quando a gente Eu pensei em abrir a live Tava no Ogro já Então era bem complicado aí Pra conseguir fazer Pra conseguir terminar Essa missão Mas enfim Gente, eu vou deixar aí pra vocês Infelizmente Tio Ice não tá conseguindo fazer Eu abri mão De upar o meu poder De fazer a raid E tudo mais É... De tá mais forte Nessa hora Pra conseguir criar O conteúdo Pra vocês De coisas Adicionais Dentro do jogo Como Os triunfos Ou outras missões Esse vídeo Era pra ter vindo ontem Vocês viram como Que eu tô Bem sem tempo De conseguir ali Bem atrasado Vamos dizer assim Eu podia ter publicado Esse vídeo já ontem Os vídeos que eu publiquei Ontem Eu publiquei com texto Que eu tava jogando E editando ao mesmo tempo E tentando mandar O conteúdo pra vocês Mas o tempo De fazer tudo isso É... Sendo tomar conta Do canal sozinho É bem difícil Jovens É bem complicado Você ter que criar O conteúdo Editar o conteúdo E postar pra vocês A parte de criar O conteúdo Que eu digo De fazer as missões Sempre a gente tem uma ajuda Ali com os nossos amigos E tudo fazer As missões junto Mas... É... Muitas das coisas A gente não consegue fazer Tudo Não tem como Cara Não tem possibilidade De a gente Com um personagem É... Com nível baixo Fazer uma raid Mais tranquilamente Pra gerar um tutorial Pra vocês Essa semana Vai sair o tutorial Da primeira parte Eu tô bem atrasado Mas eu quero Ainda trazer pra vocês Na minha forma De explicar Na minha forma De mostrar pra vocês Que a gente conseguiu terminar E... Da melhor forma possível Beleza? Esse aqui foi o vídeo Desculpa eu não consegui Terminar a missão E trazer aqui pra vocês Como eu mesmo terminei Mas pelo andar Da carruagem Pelo andar da água Vai ser difícil Eu upar o meu personagem Rapidamente Pra terminar uma missão Dessa E trazer aí pra vocês Sendo que os gringos São muito mais adiantados Eles conseguem fazer Os vídeos muito mais Rápidos ali Consegui postar pra vocês Com muito mais facilidade Então eu vou deixar aí pra vocês Com uma coisa bem mais visual Eu vou deixar Como eu disse pra vocês No link aí Na descrição do vídeo Pra vocês O link do canal do Hound Ele mostra lá De como vocês fazem Dentro da missão É... A jornada Pra vocês conseguirem O arco de vocês E tudo mais Tem que fazer outras etapas Outras coisas também Mas como é uma coisa Mais visual Vocês não precisam entender Muito de inglês ali Pra entender O que tem que se fazer Beleza? Qualquer coisa Manda uma mensagem Pra mim Lá na página do canal No Facebook Aproveita Dá uma curtida Lá Pega nada não Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o like aí Já no vídeo Beleza? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido aí Eu mano Tô curtindo muito o jogo Tô achando bem legal Mas pra explorar 100% Destiny tá Osso, cara Tempo tem que ser bem É... O tempo é crucial Pra você conseguir Explorar 100% do jogo E ter todas as coisas Dentro do jogo Beleza? Vou ficando por aqui Não esquece de avaliar o vídeo Com o seu like Favorito se possível Se inscreva no canal Valeu Falows E fui! E foi! A CIDADE NO BRASIL 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 O adião caído. 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 O adião caído.